Oi, cara de fluir, minha criaturinha linda. Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje o vídeo tá bem legal. Normalmente vocês vêm aqui, né, fazendo as unhas, arrumando as unhas, cutilar e esmaltação. Sempre em um dos vídeos tá essa mãozinha aqui, né, à esquerda, porque a minha mão dominante é a direita, só que é já tudo o contrário. Bando na cabeça, calma. Então, hoje eu vou mostrar, né, arrumando as minhas unhas da mão direita, usando a esquerda, pegando alicate, esmaltando, fazendo tudo, que é a minha mão não dominante. Eita, gente, será que isso vai dar certo? Socorro! Eu fico horas, horas arrumando a mão direita, sabe? Porque não é fácil, né, você usar assim, derruba as coisas, morra o ruim, enfim. Se inscreve nesse canal e participe desse vídeo e comenta aí qual que é a sua mão dominante, é que você consegue fazer uma esmaltação bonita, uma cutilagem bonita. Comenta aí, que agora, agora o bicho pega, né, sua mão bonita. Esse é o antes das minhas unhas da mão esquerda, terrível, né, gente? Tá pedindo socorro aqui. Duas semanas sem tirar as cutículas e ficam assim. O alongamento de polijão tá ali bonitinho, intacto, crescendo conforme a minha unha natural. Bão, né? E aqui está a minha necessaire da Impala, com o meu kitzinho todo montado pro vídeo de hoje, com removedor de cutículas, lixa polidora sete lados, alicate mundial 722, espátula e palito de unha, lixa de unha normal, aquela de papelão, esmaltes... Vou usar esse lindo aqui, gente do céu. E base mais finalizadores. Tudo bonitinho, eu vou deixar na descrição, tá? Primeira parte aqui do vídeo, então eu vou começar usando o removedor de cutículas da Impala, tchau de tchau cutículas. E aqui atrás diz pra deixar o produto de 3 a 5 minutos nas unhas, né? Então, ó, bico dosador bonitinho, aplico tudo aqui em volta da cutícula. Gente, tem muita cutícula, estou besta, besta. E vou deixar agindo por uns 3 minutinhos, tá? Passou o tempo, tiro o excesso do produto, é recomendado tirar o excesso, beleza? E agora eu vou vir aqui com a minha espátula mundial 371M, essa espátula que é muito boa, gente, arranca tudo. E começo a empurrar a cutícula. Como eu tô mexendo aqui com a minha mão não dominante, gente, então não liga não, tá? Se acontecer algumas coisinhas com uma mão escapulinha aqui na hora de empurrar a cutícula, né? Mas tô conseguindo fazer direitinho, bacana. E haja coisa, né? E esse produto é bom, hein, gente? O tchau, tchau cutícula. Gente do céu, olha o tanto de cutícula ali. Caramba! Eu tô impressionada com essa produção. Você é desse jeito e tem muita pouca cutícula. Gente do céu, que isso? Tiro mais um pouco do excesso do produto com água agora. Limpo bem. A parte gostosa, cutilagem. Vou usar o alicate professional mundial 722. Ele é muito bom, já veio afiado de fábrica. Bico bem fininho, tão vendo? A pontinha, ó, bem fininha. E vamos a esse maravilhoso. Começando aqui a cutilagem, gente. Essa é a melhor parte. Eu considero a melhor parte, tá? Eu gosto de tirar as cutículas, porque se deixar, fica esse acúmulo aí, tão vendo? Gente, tem muita cutícula, eu tô chocada. E tem mais, né? Tô tomando todo cuidado do mundo aqui pra não fazer bife, porque eu tô usando a minha mão esquerda pra fazer essa cutilagem, que é a minha mão não dominante, gente. Se eu tivesse usando a direita, essa cutícula tinha saído em dois palitos, né? Mas aqui a gente faz uns pocinhos, se dobra inteira, né? Pra tirar a cutícula desse jeito da mão, mas ela sai. E eu tô chocada, porque eu fiz um cultivo de cutícula aqui. Eu estou besta com isso. Olha isso! Parece que tem uma minhoca ali na unha. E tchau, cutícula! Cutículas feitas, agora eu vou usar a lixa polidora sete faces nessa parte aqui, que é pra polir a unha, né? Tirar algumas imperfeições, deixar ela mais retinha, né? Bonitinha. Em seguida, vou vir com um lado aqui mais fino pra fechar os poros dessa unha, né? Na parte que tá natural e com o alongamento pra ela ficar extremamente lisinha. Depois eu venho com a lixa, lixa de unha, e dou o formato aqui nela, né? O formato que eu amo de paixão, que é a bailarina, então arrumo os cantos e a ponta. Antes da esmaltação, vou aplicar a base primer de paz. Ela é ótima, gente. Evita o amarelamento das unhas e prolonga a duração do esmalte também, beleza? Aqui é o antes das minhas unhas. Chocada! Quanta cutícula! E o depois. E não é que eu consegui, gente, tirar todas as cutículas ali, ó? Tudo bem fundinho, bonitinho, com a mão não dominante? Olha! Os esmaltes de hoje são esses da Impala, Perolado Lua e o Merengue Suíço Cremoso. Vou aplicar aqui o Perolado Lua. Lindo, né, gente? Ele é bom que deixa o esmalte fechadinho, sem manchas. E a palitação com a mão esquerda, que eu morro de medo de sair borrando tudo, mas deu certo. Merengue Suíço nas unhas, esse verde água, coisa mais linda da vida, esse verdinho, né, gente? Maravilhoso esse esmalte. Palitação. Vai, minha filha, você consegue. Foi! Continua fazendo a esmaltação. Gente, aqui, né, como eu tô usando a minha mão não dominante pra fazer a esmaltação, então eu procuro carregar um pouco mais o pincel com esmalte, né, pra cobrir todos os cantos e não correr o risco de borrar tudo, né? Porque o negócio aqui fica meio doido quando a gente troca as mãos, né? Venho com a segunda camada do esmalte pra ficar tudo perfeito, bonitinho e fechado. Por isso que eu apliquei o Luan antes, ó, com a importância desse esmalte, fica perfeito. E vou acrescentar um detalhezinho com esse glitter aqui, o disco ball, o glitter holográfico, além do menino, em duas unhas, no dedo do meio e no anelar, pra ficar assim, né, só um negocinho diferente. Menino, esse negócio tá babado demais. Finalizo todas as unhas com verniz extra brilho da Impala, esse verniz é ótimo, seca rápido, deixa o esmalte muito mais vido e aumenta a durabilidade dele. E pra fazer a limpeza em volta da unha, vou usar o Tira Esmalte da Impala, ele é hipo porque ele é hipoalergênico, não conter acetona na sua fórmula, tá? E a limpeza fica incrível, eu tô pegando aqui o palito da Impala também, com a ponta bem fininha, coloquei algodão, molhei, olha só, gente, sai com muita facilidade, tá? Esse removedor, ele é ótimo, porque não deixa a unha branca, ressecada, nem manchada, nem nada. E tcharam! Esse é o resultado final de toda a cutilagem e esmaltação usando a minha mão não dominante. Será que esse negócio deu certo, gente? O que vocês acham, hein? Conte tudo. Assim, ó, demora um pouquinho, né, pra fazer essa parte aí, né, cutilar a unha direita, mas acho que saiu, espero que vocês tenham gostado. Ih, aquela pergostinha que eu adoro fazer pra vocês. Nota de 0 a 10 para o meu desempenho, usando a minha mão não dominante para arrumar as unhas da mão dominante. Confuso, né? Mas confuso mesmo na hora que eu tô fazendo as coisas aqui. E eu fico horas, horas, horas arrumando a mão direita. E eu também sou filha de Deus, né? Eu tenho uns pifinhos, eu sei, eu sei, eu sei, né, que não é a minha mão dominante ali, né, arrumando os treinos. Agora, se eu usar a direita pra esmaltar, decorar, fazer a cutilagem, sai tudo bonitinho. Quem também é desse jeito? Comenta aí. Agora, invertendo os lados, o negócio é pesado. Eu borro a unha, não sei quantas vezes, pio de novo, borro de novo, pio de novo, e assim vai, né? Até uma hora dar certo, eu vou cansar de vez, né? Ai, gente, isso aí é difícil, mas uma hora sai, né? Então, eu mostrei pra vocês, totalmente o contrário do que eu trago aqui nos vídeos, né? Eu sempre tô arrumando as unhas na mão esquerda. Hoje foi da direita. Foi pedreira, mas eu gostei. Foi legal, nem que eu desafio, né? Comenta bastante aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo. Vou dizendo tudo aí. Que irmão, tô so linda, né? Tô apaixonada. Agora tem que pintar a outra mão. Mas que é mais rápido, é que não foi muito rápido, não. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra vocês.